São 18 milhões de famílias no Auxílio Brasil, e deixo claro, um pouco mais de dois terços, em torno de 14 milhões, são mulheres. Então o nosso olhar também para as mulheres do Brasil, assim como nós fazemos no tocante a titulação de terras pelo Brasil. Mais de 90% dos títulos da reforma agrária que distribuímos pelo Brasil, que equivale hoje em dia a 360 mil, digo, mais de 90% são para mulheres. Mesmo quando há um casal, mesmo quando existe um casal, vai para a esposa, vai para o homem apenas quando ele está solteiro ou viúvo. É o nosso olhar todo especial para as mulheres do Brasil, pessoas, logicamente, importantíssimas. Nenhum homem pode sonhar e crescer na vida se não tiver ao seu lado uma magnífica e grandiosa mulher. Esse é o nosso Brasil, que inclusive agora temos na Caixa Econômica Federal uma senhora presidindo aquela instituição, uma pessoa fantástica, que também está transformando a Caixa para elas. Esse é o governo federal. Mas repito, o Parlamento, a Câmara e o Senado são essenciais. Somos parceiros. Por vezes, a gente fala, está na Constituição, empresário Humberto Matins, que são três poderes harmônicos e independentes. Mas ousa dizer que o Parlamento Executivo são irmãos chifópagos. Ou seja, nós estamos juntos sempre. Nós dependemos um do outro e vivemos em plena harmonia.